Este programa é livre para todos os públicos. Olha só, não tem desculpa você que não é de São Paulo, quando vier a São Paulo, de vir visitar aqui esse espaço maravilhoso, que não é só o espaço para comprar esses orgânicos que eu estou passeando aqui um pouco por todos os produtos, para você ver que bênção que é o trabalho da Luciana, que ela vai e contempla um pouquinho de tudo, mas é um espaço lindo, onde você pode também ver essas flores maravilhosas, então realmente é um ponto até que eu chamo de turístico. Mas um ponto importante é que no meu protocolo de atendimento, quando o paciente gosta e está na hora de comer milho, é uma encrenca. Porque eu digo assim, você só pode comer o milho que seja orgânico, porque o milho orgânico não é transgênico. O transgênico, tudo que você hoje compra, vai lá no supermercado, olha o rótulo, você vai ver que tem um triângulo amarelo com um T dentro. Até fermento, quando você olha, está lá aquele T. Aquele T é obrigatório estar especificado que ali tem algum ingrediente que é transgênico. Então, o orgânico, ele não é. E é por isso que aqui, quando você vem, aí a Luciana vai contar pra gente que você tem a oportunidade de ter o fubá. Olha isso aqui, gente. O fubá orgânico. Você também tem a pipoca, o milho de pipoca orgânico. E para os pacientes celíacos que não podem triscar em nada, que tenha tido contato com o trigo, portanto o glúten, você tem também ele embalado. Luciana, vem cá contar um pouquinho, por favor, para os nossos telespectadores do Mais Saúde, porque eu sou encantada aqui com a sua loja e os seus produtos. Oi, doutora Gisela. Doutora Gisela, falar de grãos, né? Que delícia, né? Uma polenta gostosa, né? Que delícia. Doutora Gisela, e a gente tem o cuidado de selecionar os produtores. A senhora que tanto me pede. Luciana, meus pacientes celíacos. Pois é, esse produtor aqui, a família Tunussi, aqui da região de Americana. Eles produtores, a gente tem o cuidado de selecionar um produtor aonde na região não tem nenhum plantio de trigo. Para que os seus pacientes possam comer com segurança. É muito sério isso, porque o paciente que é celíaco, você tem uma ideia? Porque uma padaria que vai se propor a fazer produtos de panificação sem glúten, ela tem que estar, no mínimo, a quatro quarteirões de distância de uma outra padaria convencional. Porque a molécula, ela voa, ela caminha. Então, a gente tem que tomar esse grande cuidado. Aqui nós abrimos rapidamente para filmar, mas nada aqui está, digamos assim, do lado que possa sofrer uma contaminação. Ô Luciana, conta um pouquinho sobre o alimento transgênico aqui para o nosso telespectadores do Mais Saúde. É, doutora Gisela, comer, a gente tem acesso a pesquisas de médicos que mantêm centro de pesquisa na França. E as pesquisas são assustadoras em ratos que comem alimentos transgênicos. Porque o transgênico é assim, ai, mas o que é o melhoramento genético? Gente, melhoramento genético a natureza faz. Porque quando não é a natureza que faz e o homem põe a mão, eu lembro de cara do Padre Léo, né? Que fala que ali já entra outras condições. A natureza, por exemplo, pimenta. As pimentas adoram trocar material genético na natureza. Então, você tem uma pimentinha aqui, outra ali, elas acabam conversando, trocando material genético e está ali do lado uma outra pimenta. Tudo bem. Mas, quando o homem põe a mão, que foi o que aconteceu com o melhoramento genético do trigo, que tem naquele filme que eu vivo pedindo para vocês assistirem, A Verdade Sobre o Trigo, tá lá? Põe no Google o que vocês acham, tá? Agora, o que é o transgênico? O transgênico é eu pegar, por exemplo, vamos supor, isso aqui é uma bactéria. Aí eu pego um pedaço da bactéria, do DNA dessa bactéria. Aí eu pego o DNA do alimento, eu faço uma combinação, pra quê? Pra que eu torne esse alimento mais resistente a uma determinada situação. Vou até contar uma história que logo no início, na faculdade de nutrição, eu fiquei assim, foi um divisor de águas que eu entendi o porquê que transgênico não era o caso. E aí você faz o alimento transgênico. Então, a história da faculdade foi a seguinte, Luciana, era o meu primeiro ano e tinha aquele momento em que você vai ouvir outros profissionais falando, e aí, até então, eu nem sabia direito o que era transgênico, não tinha uma posição ainda a respeito. Conclusão, ele contou a seguinte história, que tinha um pessoal que estava padecendo com morango, porque parece que o morango não pode com frio, né, Luciana? Você que entende disso. Não, não, o morango não pode com calor. O morango é uma fruta do frio. É, mas quando tem geada ou alguma coisa, ela não prejudica? Ela pode ter frio? Mas eles são produzidos em túneis. Sim. Em túneis que... Pequenos túneis e a plantação fica embaixo. Numa temperatura... Mas morango é a fruta que gosta do frio. O morango no frio, ele é durinho, dura, na geladeira, uma semana, é uma benção. Então, o que aconteceu? Agora você me explicando isso, eu estou lembrando melhor do porquê que foi conversado esse tema. Porque o pessoal estava com um morango que estava sofrendo muito com neve. E aí, eles falaram assim, será que não teria um jeito de termos esse morango mesmo numa situação onde teríamos neve? Aí, será que eles fizeram? Eles foram atrás de uma proteína, de um peixe que simplesmente habita nas profundidades geladas e pegaram a proteína que não deixa congelar o sangue desse peixe. E pegaram essa proteína e puseram no DNA do morango. Aí a gente via o morango lindo, maravilhoso, cheio de neve em volta e ele poderoso, maravilhoso. Agora fica aqui a pergunta. Não veio de um peixe essa proteína? E quem tem alergia a peixe? Como que fica? Vai comer um morango com uma proteína de peixe? Ali, eu já resolvi que eu disse, não, tem alguma coisa errada, eu acho que não é bem por aí que a gente tem que ir. Então, cuidado com o alimento transgênico, não é verdade? Doutora Gisela, mas nós temos celeiros, nós temos pessoas que zelam, graças a Deus, por a gente ter esse alimento seguro. Um deles é a comunidade de 200 produtores no Paraná, de realeza, a comunidade da Bioorgânica. Lá é um selo de grão, um celeiro de grãos para nós, de 200 pequenos produtores produzindo grãos puros para nós consumirmos. E temos todos eles aqui. Essa aveia... É da Guebana. Eles são maravilhosos. Fantástico. Também do Paraná. E são eles quem produzem aveia. Assim, 80% da aveia orgânica produzida no país é o Grupo Guebana. Um abraço para vocês. E vocês vejam que a Luciana tem este grão, um floco mais grosso, um menos grosso, e ela tem a farinha. Sabe aquela receita que eu dou de colocar a aveia de molho num leite vegetal de um dia para o outro? É essa bem grossinha aqui que eu venho comprar aqui na Luciana. Luciana, nós vamos passear no próximo programa que eu quero ver mais algumas coisinhas que são, assim, especiais. E que nós temos que falar para os nossos telespectadores do Mais Saúde que tem aqui, viu? Gente, arroz, feijão, um monte de coisa bacana. Tudo orgânico. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti